Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que Deus esteja abençoando você nesse dia abençoando sua família também e hoje nós vamos fazer um vídeo diferente para você aqui no canal muita gente que está presente nesse canal eu sei que é por causa do Honda Civic e nós vamos fazer hoje um vídeo falando sobre as gerações do Honda Civic é um vídeo que seja bem curto mas eu estive pesquisando as gerações agora como owner do canal e eu passei por algumas imagens de vídeos de Honda Civic e achei muito interessante e gostaria de compartilhar com você as gerações do Honda Civic e vamos colocar alguns pontos que eu acho que vai ficar bem legal o nosso vídeo nós vamos colocar algumas imagens dos carros e essas imagens aí vai trazer para você todas as gerações até a geração G10 que a gente tem presente agora beleza pessoal? Então pessoal falando primeiramente da primeira geração que ela teve início aí na parte de fabricação em 1972 e essa fabricação foi até 1979 eram carros aí com carroceria pequena e trazia aí motorização de 1.2 a 1.5 litro ou seja né eram veículos de baixa potência ou baixa cilindrada beleza pessoal? Essa é a imagem do veículo nós estamos colocando para você aí agora honestamente eu particularmente acho que o carro para a época poderia ser interessante mas hoje honestamente o design dele não me agrada beleza? Mas talvez você goste desse design aí vamos para a segunda geração segunda geração do Honda Civic ela teve início aí na fabricação no ano de 1980 e seguiu aí até 1983 a idade aí de quando eu nasci aí 1983 né já teve uma alteração na mudança com a parte aí de que a potência desse veículo já deixou de ser fabricado na versão de 1.2 litro e aí sim a gente só começou a ter a versão 1.5 litro beleza? Então a potência desses veículos né? Mudaram um pouquinho deixando de ser fabricada a versão 1.2 e também houve alguns detalhes aí de faróis tá? Os faróis dos veículos mudaram um pouquinho na questão de para-choque da dianteira e traseira beleza pessoal? Segue a foto aí da segunda geração para que você possa verificar aí para analisar honestamente também eu particularmente ainda não é muito o tipo de design que eu gosto tá? mas agora sim entrando aí na terceira geração aí inclusive se você pesquisar a gente tem até um vídeo de algumas pessoas aí né Ayrton Senna dirigindo esse carro aí tá? E a terceira geração teve início de fabricação no ano de 1984 e foi até 87 O que que mudou nisso daí né? Nesse ano também teve o início aí da versão, na comercialização da versão SI Então o que que mudou nesse período aí? A motorização desses veículos de 84 a 87 eram aí 1.6 Então também deixaram aí aquela versão 1.2 e 1.5 e passou-se a trabalhar aí com a versão aí de 1.6 litros E esse motor rendia uma potência total de 135 cavalos, beleza pessoal? Chegando agora na quarta geração que ela foi fabricada em 1988 até 1991 O que que mudou nesse carro, nessa geração? Nesse ponto aqui entraram aqueles modelos que já entraram com teto solar no veículo né? A motorização aí a gente já tá falando também em motorizações 1.6 E o mais importante aí, entraram já algum controle de tração e estabilidade Então para esse veículo a gente já tinha aí os ABS né? Presentes nessas versões tá? Da quarta geração E também o controle de estabilidade do veículo também Nessa geração que foi a quarta geração aí do Honda Civic tá? É detalhe importante que vale colocar Na quarta geração foi apresentado os primeiros motores aí com a função VTEC né? O comando de válvulas variável aí tá? Então a primeira versão foi apresentada em 1989 Beleza pessoal? Você pode verificar a imagem aí né? Da quarta geração do veículo Tá? Já tem um design bacana Já é bem legal o modelinho dele né? Algumas versões já com teto E ele já é bem bonito essa versão aí A partir da terceira geração já me começa a brilhar o olho esse carro aí Eu tenho gostado bastante E aí a quinta geração Até entrou essa geração aí num famoso filme né? Fast Furious Quem não assistiu aí Velozes e Furious Né? O Toretto Dominique Toretto né? E aí a gente tinha aqueles Honda Civic preto né? Que era onde eles faziam os assaltos utilizando o Honda Civic É... Essa versão eu acho que foi a versão mais bela do Honda Civic Inclusive aí a gente teve aí o incremento né? Do motor DOHC com duplo comando de válvula Então já rendia o motores Já rendiam aí uma potência de 160 cavalos Nessas versões E essa versão foi a versão que Foi quando houve aí a importação dos veículos da Honda para o Brasil Essa importação pessoal Ela era feita É... Através dos Estados Unidos Você pode verificar a foto aí né? Então a foto da geração da G da quinta geração É o modelo e o que a gente tem visto aí nos filmes Né? É um carro muito interessante E a partir da da sexta geração É... Foi uma geração que foi um pouco tranquila Né? Não... É... Não foi uma geração muito bem sucedida na parte de vendas Da da sexta geração Até porque os motores aí Tinha ainda assim né? Aquela versão VTI Que era a versão onde você tinha aí o DOHC né? Com duplo comando de válvulas Mas a sexta geração foi uma geração em que Ela não chamou tanto atenção quanto a quinta geração Beleza? Tô colocando pra vocês aí a imagem no vídeo aí do carro Você pode acompanhar junto comigo Tá? Aí pessoal Iniciamos então a sétima geração Com fabricação aí de 2001 a 2006 Né? E todas essas versões aí Ela trazia motor 1.7 E 130 cavalos né? Honestamente o design do carro Eu também acredito que não agradou Mas tinha algumas coisas aí Que ele trouxe aí Um novo sistema de suspensão para o carro E também a barra estabilizadora Que até então na geração anterior Sexta geração não tinha isso daí E aí sim Chegamos aí na parte mais importante Aí onde a Honda teve aí né? Um grande número de vendas E foi com a oitava geração A oitava geração do Honda Civic Trouxe aí vários detalhes interessantes né? Que muita gente gosta Alguns odeiam mas muito gostam Que é o painel de dois andar Com sistemas digitais Já deixando de ser analógico né? Então esse painel aí Ele já trouxe um nível de futurismo maior Para os veículos da Honda Além de todo um design renovado De tanto o interior do carro Quanto o exterior Tá? Esse carro foi muito bem aceito E nessa oitava geração Foi quando veio aí a versão do SI né? Aquele motor DOHC De 192 cavalos né? Então essa versão desse carro A versão esportiva Foi a versão mais rápida né? Do Brasil para esse carro Com 192 cavalos E câmbio de 6 marchas manual Esse carro foi o carro Que trouxe algumas diferenças No interior dele né? O SI tinha os detalhes em vermelho E aí os modelos que não fossem o SI Eles tinham os detalhes do interior Na cor azul tá? Isso para a parte de painel de instrumento O SI tinha os detalhes de banco Aonde que vinha já escrita a sigla SI no banco E os demais carros Tinha a opção aí de banco normal né? E bancos com couro tá? E também tinha a opção de câmbio manual E câmbio automático E aí chegamos pessoal né? Na versão que eu tenho A versão G9 né? A nona geração tá? Então ela trouxe aí a versão Tem o LXS Tem vários modelinhos aí né? Nessa versão com motorização 1.8 Tá? A partir de 2013 Essas versões né? E também aí depois Veio ainda junto com a G9 E as versões que a gente tem aí 2013 e 2014 Com modelo de motor 2.0 Tá? É... Eu tenho essa versão Só que a versão que eu tenho né? Eles falaram da décima geração Considerando que o EXR e o LXR Dessa última geração G10 Foram fabricados em 2015 Mas a partir de 2015 Basicamente na verdade Não se pode falar que é uma G10 Por quê? Foi apenas um facelift no carro né? Onde houve aí algumas alterações Com relação a milha Com relação a retirada daquele tanquinho Que você tinha de abastecimento né? Pra combustível na parte frontal do carro E alguns outros detalhezinhos aí Que entraram aí Para a versão LXR Que foi o controle de tração e estabilidade Que até então não tinha Nas versões anteriores É... E a versão EXR aí Ganhou alguns mimos a mais Aí uma mudança na questão ali Dos faróis de iluminação frontal Inclusive a milha Que deixou de ser aquela circular E aí pessoal Chegamos então Em 2017 né? Considerando aí A geração G10 Teve essa versão Touring E essa versão Touring É a versão Turbo Que até então A Honda não tinha utilizado Um Turbo Nos seus carros né? E simplesmente Era a questão aspirada Que eram os Hondas SI aí Então a geração G10 Tem um design Bastante futurista né? O interior do carro Mudou bastante A questão de painel O que honestamente Eu particularmente Não gostei É que a geração G10 Não tem mais Esse painel Do segundo andar E eu achei que a parte De instrumentos É um pouco simples né? Poderia ter alguns Agrados a mais aí Mas a estética do carro É muito bonita Eu tive o privilégio De dirigir a geração G10 É um carro excelente Para você conduzir ele Tá? Mas E aí tá a imagem do carro Aí pra você Da geração G10 né? E foi um carro Acho que muito bem aceito Porque esse veículo Ele tá com o número De vendas alto né? E ainda não superou Corolla Mas o número de vendas Desse veículo Vem subindo cada vez mais É isso aí pessoal É um vídeo rápido Pra você É Eu tive pesquisando Bastante sobre Roma Cires G10 Gostaria de compartilhar Com você E eu espero Que você tenha gostado Desse vídeo Nós vamos tá Fazendo outros vídeos Como esse daqui É Desejo a você Um ótimo dia Que Deus abençoe Você e sua família E espero que você Tenha gostado Se você não é inscrito Se inscreve no canal Deixa seu like Seu comentário Tá? Não esquece de compartilhar E Coloque aí né Na sua agenda aí Que Todos os dias aí Nós procuraremos aí Passar pra você Informações pertinentes Que sejam interessantes Pra vocês Beleza pessoal? Até mais Fiquem com Deus Até